Bem-vindos ao canal Território Obscuro, o orfanato. Há alguns dias fui contratado para esse serviço, era uma oportunidade de emprego irrecusável. Eu morava em uma pequena cidade litorânea, sozinho, sem família, esposa ou filhos. Minha fonte de renda nos últimos 3 anos havia sido Bicos, como segurança. Era a única coisa que eu possuía relativa à experiência. Eu, antes de perder minha esposa para o câncer, trabalhava como policial na capital do estado. Larguei tudo para batalhar ao lado de Priscila contra a maldita doença. E mesmo assim ela se foi. Nos últimos meses, eu estava com pouquíssimas oportunidades de trabalho. O movimento era tão baixo que eu mal conseguia comprar comida da semana. Conforme o mês ia acabando, eu me desesperava mais ainda. Foi em meio a esse desespero que me surgiu a oportunidade. Trabalhar com segurança no orfanato municipal, que está desativado. Não havia mínima chance de recusa. O salário era extraordinário. A única condição era morar no serviço durante a semana. O orfanato desativado era um marco na pequena cidade. Um casarão imenso, de estilo colonial. Situado no alto do morro, ao lado da praia. Todos na cidade conheciam o local. Era quase um cartão postal. Suas paredes brancas refletiam durante a noite. A luz desemanada do farol da cidade. Era uma obra de arte em forma de pédio. A história que saia da boca dos antigos é que o orfanato havia sido desativado na década de 40. Devido a um surto de tuberculose que atingiu as crianças. Desde então, o prédio está vazio e proposto à venda há alguns anos atrás. Sem titubear, eu topei o serviço. Seria a oportunidade perfeita. Além de um bom salário fixo, e a oportunidade de alugar um apartamento menor. Eu iria ocupar minha cabeça no serviço e esquecer um pouco a de Priscila. Ela já se foi há três anos. Seria como um tratamento gratuito contra a depressão. Mal pude esperar. Arrumei minhas malas e preparei tudo. Teria que começar de imediato, pois o antigo vigia havia abandonado o serviço. E assim o fiz. Um zelador me mostrou o pé de os aposentos. A velha casa estava caindo aos pedaços. As paredes todas rabiscadas estavam assustas no chão. Faltavam telhas. E ainda assim, era uma casa linda. As salas eram imensas. E meus aposentos eram dignos de um filme de alto orçamento. E eu iria desfrutar vida de rei como segurança do orfanato. Minha semana de semana no trabalho foi extremamente calma. A única coisa que me atrapalhava era a luz do farol. Clareando meus aposentos constantemente. Amarrei uma toalha preta em minha janela e resolvi o problema. Passei a semana toda lendo alguns livros antigos. Vendo fotos da minha época feliz. E principalmente rondando o casarão de cima a baixo. Arrempendi-me de ter trazido pouco material para distrair a cabeça. Mas a semana foi melhor do que eu esperava. Confesso que era medonho passar as noites vagando por aquele casarão. Fazia muito frio no alto do muro. E as casas antigas sempre parecem ter um tom misterioso. Nunca fui de cair em crenças bobas. Não acreditava em assombrações e espíritos. Sempre que durante a noite eu ouvia barulhos e ruídos. Procurava e encontrava uma explicação lógica. O piso de madeira estalava devido a umidade. As grandes janelas que miravam para o mar criavam correntes de ar. As luzes do farol criavam sombras no cômodo da casa. Tudo tinha uma explicação. Foi assim que passei a primeira semana. Dormi pausadamente durante o dia e rondava a casa durante a noite. Esqueci-me de tudo que rondava a minha vida fora do orfanato. Na caída do sol de sexta-feira, chegou o outro vigia para tomar o posto. Era César. E aí, novato. Passou bem? Prazer. Meu nome é Pablo. Foi uma semana interessante. Nada demais. Prazer, César. Não enlouqueceu? A noite fala durante a noite. Sabia? A natureza fala, César. A casa é só uma casa. Falei enquanto colocava a mochila nas costas para ele sair andando. Assim você tenta se convencer. Era a frase de César. Foi tempo do meu final de semana. Enquanto eu arrumava as coisas para me mudar para um apartamento menor, continuava pensando no que aquele vigia me disse. Poderia ser só besteira, mas estava com uma sensação de hipotesa com relação ao casamento. Para me percaver do tédio, resolvi levar mais livros e vários maços de cigarro. Ia ter que culpar minha cabeça. Mente vazia é a oficina do orfanato. Na segunda-feira, deixei minha casa com todas as caixas arrumadas. Meus vizinhos ficaram com a chave para entregar o pessoal da mudança. Tomei rumo para o orfanato. Pelo menos lá dentro, eu pensava menos em Priscila. Enquanto eu subia os muitos metros de morro, ia observando o esplendor do casarão no começo da manhã. Ainda tudo meio escuro, e a construção com três grandes janelas ostentava seu poder. Em uma delas, pude ver uma silhueta. Com o César, que me aguardava com certeza, cheguei a casa e coloquei as minhas coisas no quarto. Mas nada de César. Procurei em toda a extensão do casarão e nada. Apesar de incomodado, concluí que ele havia se descido quando me avistou. Chegando, fui ler e me ocupar. As horas passavam lentamente, e eu já estava na metade de todos os livros que levei. E só começou a cair a primeira noite. Foi quando tudo piorou. O farol estava apagado, e os barulhos na casa eram cada vez mais líquidos. Ouvia-se som dos grilos, morcegos ao redor. Era uma sinfonia assustadora. Em minha volta, senti algumas sombras, passeando. Eram grandes as sombras, e não havia luz. Os barulhos nos falhos se assemelhavam a passos. Eram cada vez mais pesados. Eu continuava andando durante as longas horas da noite. E meu pensamento racional, ia dando lugar a paranoia dos populares. Foi então que eu o avistei. Jogado ao chão. Um velho caderno de capa vermelha, onde pude ler o nome César. Era um velho diário, empoeirado. Dentro dele havia anotações de inúmeros pensamentos do meu colega de serviço. Sentei a bebe dentro de um degrau da escada, iluminando com a lanterna. Passei a ler aleatoriamente seu conteúdo. Poesias, desabafos, histórias de família. Havia de tudo lá. Quando cheguei às últimas páginas, fui tomado por um arrepio. César está escrevendo sobre uma noite do serviço. Completamente assustado. Ela está vindo e vai me pegar. Os barulhos são muito fortes a cada minuto. A menina dos olhos de mel quer minha alma. Não posso mais correr. Só posso rezar por ajuda. Ou por uma luz. Esse lugar deveria ser fechado. E a data? 15 de 11 de 1972. A data era de exatos 40 anos atrás. Aquilo colocou eu em desespero. César, o VG que conheci, mal tinha 30 anos de idade. Como seria possível? Quando me apoiei para levantar, vi ao meu lado, nitidamente, Priscila. Ela estava com uma aparência ótima, mas não sorria. Quando pensei em falar, ela me interrompeu. Corra, papo. Ela quer sua alma. Como assim? Quem quer, Priscila? Como é possível que... Antes de finalizar a frase, eu avistei por cima do olho do meu amor uma menina de olhos amarelos, cabelos negros ou pão branco. Ela flutuava em minha direção. Corri como nunca. Eu sequer olhava para trás. Consegui escapar pelo fundo da casa e corri em direção à estrada. Eu estava tão perto, faltava tão pouco. Só pude sentir uma mão fria me empurrar de lado. Enquanto caiu o penhasco em direção ao mar. Pude ver a menina dos olhos de caramelo, assistiu tudo lá de cima. Junto ao meu corpo, incrustado nas rochas, estavam os ossos de uma criança. Sentei-me na soleira da porta. Ou melhor, o que restou de mim sentou. Eu estava perplexo. Não entendia. Sabia que meu corpo estava nas pedras. Mas eu estava ali. Ao meu lado, se assentou César. Ele sorria e olhava para mim. Eu avisei, novato. O que é isso? Ela estava com fome. Quis sua alma e pegou para ela. Assim como a minha há 40 anos atrás. A menina que você viu foi a primeira a contrair tuberculose aqui. Foi jogada do penhasco pelos funcionários que tinham medo da doença. Agora você pertence ao farnato. Nunca mais sairá daqui. Aproveite para se divertir com o próximo vigia. Eu passo meu dia aqui agora. Observando de fora. Essa semana chegou o Carlos para trabalhar. César se apresentou com o zelador. Eu irei cumprimentá-lo hoje, no fim da tarde. Estamos apostando para saber quanto tempo ele dura. Priscila acha que ele não passa o da semana que vem. E aí pessoal, galera obscura. Beleza? Se inscrevam no canal, deixem o curtir. E até a próxima. E aí 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 E aí